Bem, já falei errado. Como é que é mesmo? A-M-S-4 A-S-A-M-S-4 A-M-S-4 Cês tão preparados, queridos? Ou vocês querem mais um tempinho? Mais um tempinho. Mais um tempinho? Então vamos adorar. Cadê o violão? Vai lá, Pedrinho. Pega o violão lá. Dignas de glória E novo Levantamos Nossa razão Dignas de glória E louvores Levantamos Te adoramos Ó Senhor Que grande és Tu Maravilhas Fazes Tu Não há outro igual a Ti Não, não há Não há outro igual a Ti Porque grande és Tu Nas fates Tu Não há outro igual a Ti Não, não há Não há outro igual a Ti Eu queria ver Mais que uma voz Mais que um amor E uma vida pra te oferecer Pois Tu és muito mais Que eu possa ter Em meu ser Pois é Ele que pinta com perfeição Pois Tu és o autor Olha que lindo isso Aquele que me tocou com perfeição A vida Tu és o autor Aquele que me tocou com perfeição Aquele que me tocou com perfeição Sim Senhor Minha vida é para o Teu louvor, meu Deus Sim, minha vida é O poderoso Deus Poderoso Deus O poderoso Deus Poderoso Deus Minha mão Minha mão se é Ao que está sentado Ao que está sentado O trono E a cordeiro E a cordeiro Seja o louvor Seja o louvor Seja a honra, seja a glória Seja a honra, seja a honra, seja a honra, seja a honra, seja o domingo Pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma ceia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma ceia por Ti Seja exaltado Engrandecido Seu nome é Santo Poderoso é E não há nada Que abra o seu amor A cruz me libertou Seja exaltado Engrandecido Teu nome é Deus Poderoso é Que abra o seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Só Tu és Jesus, Filho de Deus Seja exaltado Enganecido Seu nome é santo E não há nada Que apague o Seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou Obrigado, Jesus Grupo vocal Eu vou ver se eu acerdo essa vez A Jesus Cristo Eu nem estou tão velho assim A, M, S, 4 Eu quero convidar o grupo A, M, S, 4 Ah, esse é o Senhor Deixa eu só Eu quero abençoar o grupo Grupo vocal Eu particularmente gosto bastante de grupo vocal de divisão de voz Principalmente de grupos adventistas Que é o caso de vocês Particularmente eu ouço bastante um grupo Que eu creio que vocês conhecem Que não é vocal Mas é um grupo que eu gosto bastante Que são os Arrais Os irmãos E eles me abençoam bastante Além do Léo Sem comentários, né Só tem gente boa lá Os adventistas E eu creio que eles são gente boa também Quero que você levante a sua mão Para abençoar a vida deles Abençoar o ministério deles Abençoar esse grupo Que o Senhor em nome de Jesus derrame da bênção deles Sobre a vida deles Eles já tem sido abençoados Eu sei disso Mas a minha oração é que o Senhor abra mais ainda as portas Da mesma forma que Ele já tenha aberto sobre a vida deles Amém? Senhor, nós colocamos, Deus, a vida desse grupo, Senhor E nós oramos, Deus, que o Senhor continue realmente, Deus Abrindo agendas Dando possibilidades Para que Deus, não simplesmente, Deus, o nome deles vá à frente Mas o Teu nome vá à frente também Então, Deus, que o Senhor continue, Deus, abençoando, Deus, muitas pessoas Através da vida deles Como eu sei que Ele já tem abençoado muita gente, Deus Através deste grupo Senhor, que cada vez mais, Deus A Tua presença, Deus A Tua paz, que seja de todo entendimento Seja manifesta através da vida deles, Deus É a minha oração e a lei Em nome de Cristo Amém Graças e paz, igreja Amém A palavra que o Senhor diz, né? Que onde se vieram dois ou três creninhos Em meu nome, Ele estarei, né? Então não precisa ser um tempo, né? Que os adoradores, verdadeiros adoradores Estiverem buscando a face do Senhor Ele vai estar aí no nosso meio Nós podemos sentir, desde quando nós chegamos aqui Que Deus realmente se faça presente neste lugar Que Ele possa abençoar a sua vida Muito prazer em estar com vocês aqui nesta manhã Saí cedinho Vim de Mauá Para estar aqui com vocês Meu nome é João Eu sou o primeiro tenor do quarteto AMS4 Eu já falei, mas vou repetir Meu nome é Altaí Eu sou o segundo tenor aqui do AMS4 Não falei meu nome, na verdade Meu nome é Lincey Gabriel É diferente, tá? Se vocês ouvirem uma mulher com esse nome Não estranhe, tá bom? Que é um Lincey Mas o meu nome é Lincey Gabriel E eu faço a voz do barito no ministério AMS4 Eu não entendi, é Facey, hein? É Lincey Olá Eu sou o Dom Mararaújo Eu sou aqui de Bertioga mesmo E é um prazer enorme estar aqui com vocês Como é bom domar a Deus Amém Eu faço baixo no quarteto O nosso quarteto significa Amor, Ministério e Salvação AMS4 E é um privilégio muito grande Porque eu posso confirmar isso Deus é bom Amém Deus é muito bom Amém Deus é bom demais Amém Eu sou um testemunho vivo De que Deus existe E Ele é bom Amém Todos nós Quando nos levantamos de manhã Deveremos gritar Clamar Agradecer Agradecer Porque Deus é muito bom E a sua misericórdia Dura para a sede Nós vamos passar o som aqui Porque ainda não ouvimos Solta Deus mais uma vez Só para ver como é que está a harmonia aqui E depois nós começaremos o nosso momento O que é que está a harmonia aqui E depois nós vamos passar o som aqui E depois nós vamos passar o som aqui E depois nós vamos passar o som aqui Deus Deus Mais uma vez eu fornei Pra recomeçar Uma nova vida E depois nós vamos passar o som aqui 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 Amém Cadê o glória a Deus? Não tem? Glória a Deus Isso Nós vamos cantar o hino aqui Que tem o nome de glória Veja bem Antes que o mundo existisse Antes dos montes Antes dos mares Existia Jesus O princípio No princípio Deus estava lá Antes de você Antes de tudo nessa vida Existia Jesus Amém Amém Antes de tudo nessa vida 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 Acesse o nosso site www.fema.org 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 Cristo ressuscitou por nós o maior milagre a ressurreição de Jesus mostrando foi para um lugar está preparando um lugar para nós agora essa é a esperança do cristão a esperança no convivio esse mundo é isso é cheio de dor, aflição angústia, pesado e não vai mudar não vai mudar nada é daqui para pior se você está decepcionada com alguém vai ter outras pessoas que irão te persepcionar mais ainda se você está com um problema mil problemas virão porque nós não somos daqui nós podemos agarrar nas mãos de Jesus e Ele irá nos ajudar a vencer as tentações os problemas as desilusões tudo o que pedires Ele não não farei nós clamarmos a Deus Ele será pronto a nos ouvir porque essa é a graça de Jesus O que é o Senhor? O Senhor Jesus e o Senhor Jesus e o Senhor Jesus se há vontade para sempre combinar essa terra prometida a dizer meu novo lar e com Jesus eternamente viverei em glória em luz vou morar no mar de glória numa nova canarã nessa terra prometida vou morar o meu Jesus posso crer de sua vida cada dia perto está já posso ouvir os sons dos anjos anunciando o rei chegar vou marchar para essa terra escolhi ser de Jesus já posso ouvir os sons dos anjos anunciando o rei chegar vou morar um lar de glória numa nova numa nova canarã nessa terra prometida vou morar vou morar com o meu Jesus com o meu Jesus amém 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 como é bom veremos cantar um himo agora que fala sobre anjo às vezes você já percebeu quando vocês estão em aflição com algum problema muito sério você sente a presença do Espírito de Deus perto de você é o anjo é o seu anjo que aguarda nós temos o nosso anjo quantas vezes eu pude sentir essa presença celestial quando eu passei por problemas diversos clamando a Deus e eu pude sentir a presença do anjo amado e essa música que fala agora é eu sei eu tenho certeza que o anjo ao meu lado está amém peço o que é no coração dos anjos perfeição e amor real que acolhe a todos defensores da lei nada vai sofrer não vai e vem sem temer eu sei que o meu anjo comigo está se fraco estou me susterá se não posso ver me guiará quando o celestial me compreirá eu sei que o meu anjo ao meu lado vai o tempo é cruel e a juventude já não volta mais sem parar avança sobre nós sem questionar e se estou em pensar sem me encontrar sentido para lutar eu sei que o meu anjo eu sei que o meu anjo ao meu lado vai eu sei que o meu anjo como o vento e a brisa do mar como o sol que dá seu calor eu sei que o meu anjo eu juro comigo está eu juro comigo está se fraco não estou me susterá se não posso ver me guiará quando o celestial me compreirá eu sei que o meu anjo ao 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 meu anjo amém amém estamos muito felizes por aquele o nosso pastor chegou o pastor Valmir que legal o pastor te ver aqui a presença agradável daqui a pouco nós vamos passar para ele falar alguns minutos para nós e depois cantaremos o último hino daqui a pouco pastor nós gostaremos de ouvi-lo deixar uma mensagem de paz num mundo tão difícil que no qual nós estamos vivendo nada é melhor enquanto muitos estão bebendo estão com clotonaria se prostituindo nós estamos aqui engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus que maravilhoso isso vamos cantar agora o hino por nome de sonhos o nosso amigo aqui ele está indo para trás aqui não está o que é que ele está pipocando aqui é está lá não está é é ele é novato é terceira apresentação né segunda apresentação então vamos cantar Deus mais uma vez Deus mais uma vez assim o teu perdão o teu amor Deus o teu amor o teu amor Quero confiar e acreditar que olhas para mim Deus, mais uma vez eu volto pra recomeçar Uma nova vida ao teu lado Quero desfrutar Não posso ficar sem ti Não posso viver assim Dá-me tua mão e um novo coração Não posso ficar sem ti Não posso viver assim Dá-me tua mão e um novo coração E um novo coração Olha só Já estamos chegando A preta não chega no final Vocês estão com paciência Estamos terminando Nós vamos cantar o hino que fala sobre o plano ideal E foi através desse plano ideal que eu e você se encontram aqui hoje Quase dois mil anos atrás Jesus Pendurado no madeiro Ele olhou Sabe pra quem aquele momento Pra mim, pra você É esse pensamento que eu gostaria de deixar Naquele momento de sofrimento e dor Ele não desistiu Foi por mim E por você Ele olhou pra nós aqui agora Ele olhou dentro dos nossos corações E é por isso que falam que a sua misericórdia é infinita Porque ele não olhou só para aquelas pessoas que estavam bem longe Dele naquele momento crucial Da nossa salvação Ele olhou pra mim Ele olhou pra você O plano ideal Foi através desse plano Que nós temos a vida original Que nós temos a vida original E é um plano ideal Que o infinito Deus criou Para que o homem pudesse ter Nova chance de viver E nesse plano Cristo era vital Pois o amor te confirmou Que se não fosse o meu Jesus Seria minha aquela cruz Graças ao plano ideal Terem vida eternal Chama Cristo pelo Senhor Agora sei que a minha intenção Nunca foi o Pai do céu Foi pensado em meu favor Foi uma prova de amor A alma muda entre o bem e o mal E é um conflito que me fez Que tem origem nos altos céus Quando um anjo quis ser Deus Com seus enganos na terra E antes mais E além de Deus modificou Nós nos altos céus Nós nos altos céus Nós nos altos céus Permitará A paz que nós faz Graças ao plano ideal Tem vida eternal Tem vida eternal De uma Cristo meu Senhor Agora sei que a intenção Nunca foi uma ilusão Foi pensada em meu favor Foi uma palavra de amor Foi uma palavra de amor Foi uma palavra de amor De uma Cristo meu Senhor Agora sei que a intenção Nunca foi uma ilusão Foi pensada em meu favor Graças ao plano ideal Graças ao plano ideal Graças ao plano ideal E a vida ideal De uma Cristo meu Senhor Graças ao plano ideal Agora sei que a intenção Nunca foi uma ilusão Foi pensada em meu favor Foi uma palavra de amor Vai uma palavra de amor Aplausos 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 Aplausos